Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube, tô um pouco sumido aqui, mas hoje eu resolvi fazer um vídeo super interessante e eu irei falar sobre as casas de apostas e o viés brasileiro. Roda a vinheta, editor! Meus brasileiros e brasileiras, venho aqui anunciar que tenho ao meu lado a Subway Money. Depois de eu ter sido rejeitado como presidente da república, o meu único ganha-pão é o Subway Money. Com ele eu pude enriquecer e virar um homem de verdadeiro respeito. Siga o conselho do seu querido candidato, instale o Subway Money e seja como eu. Esta nação brasileira só irá ir para frente se todos seguirem. Pois é, pessoal, falando sobre essa questão das casas de apostas e o viés brasileiro, Primeira questão, preciso deixar claro que esse conceito de casas de apostas no Brasil não é uma coisa nova. Realmente já acontece há muito tempo. A gente tem inúmeros exemplos desde o jogo do bicho a caça-níquels. Então sempre houve essa tendência aos jogos de azar no nosso país. Porém, de um tempo para cá isso tomou proporções muito maiores. A gente tem exemplo aí do Bet365, Betway, um X-Bet, Betano, Rivalo, Parimet, enfim. Eu poderia ficar falando aqui todas as casas de apostas que existem no Brasil. E aí ainda mais, uma coisa ainda mais bizarra. As casas de apostas, elas patrocinam clubes brasileiros, então ela ainda entra muito nos lares brasileiros. A gente não precisa nem citar que tem jogos de azar que utilizam do tigrinho, do tucano, enfim. É realmente muito grande. Mas por que eu estou dando essa introdução e falando sobre essa questão dos jogos? Por quê? Porque segundo a rede supermercadista Açaí, que é uma rede muito grande, ela aponta que o mercado das apostas esportivas é um dos segmentos que mais tem retirado renda dela como um volume de compras. Olha para você ver que nível que a gente chegou. O brasileiro já sofre com inúmeras questões de liberdade, de financeiro. E aí o brasileiro deixa de gastar o dinheiro dele fazendo compras de supermercado para investir no mercado de apostas. Aquela vontade de você ter uma nova renda, de você ter a possibilidade de ter uma renda a mais. Então, fora que existe todo um vício, os jogos de azar não foram feitos para o sucesso, eles foram feitos para o azar. Para que as pessoas não possam ganhar nada, para que as pessoas não possam... Então, o brasileiro, ele sempre buscou a chamada renda extra. Porém, essa renda extra começou a se basear em jogos de azar. E aí a própria Açaí, na pesquisa que eles fizeram, que eles perderam quase 50% do volume de compras por causa dos jogos de azar. Por causa dessas casas de apostas. Por quê? O brasileiro prefere tirar nós brasileiros, né? A gente tira um percentual das suas compras de supermercado para fazer investimento, para fazer apostas e tentar ganhar mais dinheiro. Então, sim, é algo no mínimo curioso. E isso demonstra algumas questões que, na minha visão, essas apostas esportivas devem estar afetando o consumo não apenas de supermercado, mas provavelmente de outros segmentos. E, logicamente, que as apostas esportivas não são de hoje, né, gente? A gente tem um histórico muito grande disso, até porque já foi comprovado, é inclusive aquela frase, né, do cassino. O cassino sempre vence. Então, as apostas sempre ganham. Então, no fim das contas, o brasileiro está perdendo dinheiro, sendo que ele poderia ser educado, orientado a investir em outros locais. Muita gente, inclusive, associa o mercado de criptomoedas ao mercado de apostas, não é um pouco diferente. Acho que a gente tem que ter um pouco de discernimento com relação a isso. O fato é que o comportamento de nós brasileiros, em sua maioria, tem um vício em jogos de azar e busca de renda extra. Só que isso afeta o consumo básico, né, que está associado diretamente a isso. Então, por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu acho, no mínimo, curioso. Como que a gente tem buscado essas opções e como que esse mercado, ele não tem vergonha nenhuma de fazer isso com os brasileiros. De, no mínimo, educar, de mostrar situações. Simplesmente, lucro pelo lucro, dinheiro pelo dinheiro. E isso é muito complicado, na minha visão. Isso prejudica bastante o Brasil, assim, que, logicamente, para quem tem condição, beleza, fazer esse tipo de investimento. Mas quem não tem, é necessário uma realidade, né? Vestir a máscara da realidade, que, às vezes, é muito difícil, né? A gente foge o tempo todo da realidade. Seja você classe A, B ou C, D, enfim. Esse vídeo foi essa reflexão, cinco minutos só sobre isso. E aí, o que você acha sobre isso? Você acha que... O que você acha do brasileiro que vem fazendo isso? Qual a dica que você daria para ele? A minha dica seria, procure uma educação financeira. Procure... Pegue esse dinheiro e invista em outros tipos de investimento que vão dar um retorno melhor, sabe? Então, a gente realmente precisa repensar isso. Mas se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilha, que eu vou estar sempre fazendo conteúdo aqui para vocês. Valeu!